O meu processo de trabalho nestas esculturas baseia-se mais na junção de pequenas partes de madeira de origens diferentes, por isso é quase como se fosse uma tolagem, com partes de madeira que sejam mais remetentes ainda à árvore, ainda à origem, e outras restos de móveis que já têm um corte mais caricato, e depois junto outros objetos que nada têm a ver com as madeiras, para lhe dar um ar mais alienígena, mais estranho. Mas não passa muito disto nestes bichos, é quase só tentar que eles se equilibrem e ficar uma forma que me agrada. Depois tenho estado a colocar cor só para não haver esta diferença tão grande entre as diferentes partes de madeira, a cor das diferentes partes de madeira, e torná-lo um mais uno, e a cor ajuda-me mais nesse sentido. Nestas obras o meu processo é simples, é só ir juntando as partes. Talvez onde tem mais escolha é só quando eu encontro os móveis ou os ramos, escolher se os vou usar ou não, se me agradam ou não, mas a única parte mais racional da coisa, depois o resto é ir construindo, ver como é que se equilibra.